Eu vejo aí comentaristas falando em superávit primário em 2023. É importante conhecer essa palavra? Eu vou ser mais feliz se eu souber o que é isso? O ideal era estar num país em que não é preciso saber o que é isso. Aliás, em países estáveis, ninguém sabe quem é o presidente do Banco Central, quem é o ministro da Fazenda. É um cargo técnico, está lá tocando. Às vezes nem o presidente. Não é? Em Portugal, o presidente de Portugal. Mas muitas vezes passa abatido, coitado, como passou pelo Brasil. Quando o economista e advogado começam a aparecer demais, é porque tem alguma coisa errada. Não era para aparecer. Que bom diagnóstico, hein? Começou a aparecer economista e advogado, o que está acontecendo? Conflito e crise. É conflito e crise. Tem alguma coisa que está errada.